Olá, tudo bem? Eu sou Ana Magalhães, eu sou curadora, professora livre docente, diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, que é um museu universitário, antes de mais nada, então a gente está ligado à USP e a gente é guardião da coleção mais importante de arte moderna e contemporânea que o Brasil tem, e talvez também das mais antigas constituída, porque justamente o acervo do museu veio da transferência do acervo do antigo mando, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, para a Universidade de São Paulo nos anos 60, então o museu foi criado nos anos 60, o museu, além da coleção de arte moderna e contemporânea, é conhecido também porque abriga outros tipos de acervo, o primeiro museu do país a colecionar fotografia, a colecionar vídeo, a colecionar obras de arte digital que estão disponíveis no nosso site, mas para o Hackathon, a gente escolheu obras que na nossa coleção estão em domínio público, são 32 obras, das quais eu destaco algumas bem importantes internacionalmente para a história da arte moderna internacional, como por exemplo, o Gesso de Formas Únicas da Continuidade no Espaço, do Humberto Boccioni, um artista futurista, que pensava justamente nessa ideia da quarta dimensão, como representar a quarta dimensão, e a ideia de simultaneidade tempos-tempo espacial, que ele estava trabalhando quando ele escreveu o Manifesto Futurista da Escultura, para a qual, enfim, a nossa obra é um ponto fundamental para ele. Então, esse dataset que a gente tem, embora sejam poucas obras, a gente tem as imagens, tem os dados das obras, seria muito interessante que a gente pudesse entender como é que os programadores criam formas de agregar conhecimento a essas obras, antes de mais nada, e como é que elas podem conversar com outros acervos. Por exemplo, uma coisa legal é que boa parte desse acervo e desse dataset que a gente tem aí disponível, tem uma relação com a história da Bienal de São Paulo, e sempre foi um desejo nosso que a gente conseguisse cruzar esses dados. Eu sei que também, por exemplo, vocês estão trabalhando com os dados do Instituto Moreira Salles, e a gente tem vários fotógrafos na coleção do Moreira Salles que fotografaram a nossa coleção. Então, criar esses mecanismos de fazer esses arquivos conversarem, como que as pessoas podem obter mais informações, fazendo link entre essas instituições, para nós é muito legal. Fora outras coisas que são possíveis com programação. Se é possível encontrar padrões, por exemplo, de representar opção de cor, imagem, coisas desse tipo, que possam criar outras formas de programação. Se é possível obter informações a respeito de um padrão de paleta de cor que eram usadas pelos artistas. Enfim, dá para inventar bastante coisa. Então, eu espero que a gente saia desse hackathon com novos conhecimentos, né? E novas informações sobre o nosso acervo. Eu acho que é isso.